Epa! O que que isso aqui quer dizer? Hein? Esse vídeo é pro Daia Bota, não? Pra Bito! Pra Bito! E pra Aninha! E pra Aninha! Quero pra estar aqui, hein? E pra Caracol também! Ei, pra Caracol! Quero pra estar aqui! Show do Smashing Pumps! E pro Diego! E pro Diego! E pro Diego! Ele não ia vir nesse show! Porque você é um coco! Ele não sabe o que que é! Ele gosta de forró! Você é um verme! É! Ele é um verme! Olha aí! Olha onde nós estamos no palco! Tem só um minhoca na nossa frente! Ali, ó! Aquele ali é o minhoca que eu vou levar a primeira pesada na nuca da vida dele! E vai ser de mim! Ali, ó! Ei! Finalmente o Batman saiu da Batcaverna! E veio pro show dos Batman! Bate asas! Bate asas! Bate asas! Descoberto! Descoberto! O Batman é mineiro! O Batman é mineiro! Cadê o Triângulo Mineiro? O Batman é mineiro! MST! 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 MST!